Eu vou falar ao vivo agora com o Moreira, porque um homem tentou invadir uma empresa e terminou baleado. É essa a história aí, Moreira. Boa tarde, Moreira. Como é que é essa a história aí, Moreira? Conta pra nós. Olá, Nilson. Muito boa tarde a você, a todos que estão acompanhando a Tribuna do Povo. Excelente semana. Isso mesmo, isso aconteceu lá no Planalto Norte, São Bento do Sul. Esse homem era por volta das horas da noite. Ele chegou na empresa em uma moto, armado com um revólver calibre .38, chegou até o vigia, na perspectiva de render ele, anunciou o assalto, mas o que ele não esperava é que o vigilante da empresa reagiria e efetuou uns disparos. Houve troca de tiro, esse suspeito disparou contra o vigilante, mas o projeto atingiu o colete balístico, ele não sofreu ferimentos, já o suspeito acabou sendo atingido na nádega e também na região do estômago ali. A polícia foi acionada e descobriu que esse rapaz já tem uma capivara bem grande, uma longa fricha criminal e inclusive contava com um mandado de prisão em aberto. Diversos crimes aqui, se eu fosse citar aqui, ficaria por um bom tempo citando as passagens desse jovem que cometeu esse crime. Resumindo, ele foi levado à unidade hospitalar, posteriormente encaminhado então à unidade de prisão, na unidade prisional ali da cidade e o crime foi tipificado como tentativa de latrocínio, Nilson.